Se quiseres tirar o sol, tira. Não, 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 tá bom. E agora vou começar a gravar, tá bem? Tá, filha. Ok. Bom, basicamente vou só fazer algumas perguntas e respondes, tipo, como quiseres. E não há limite de falar, podes falar o que quiseres também, ok? Tá, bem. Então. Posso brincar contigo e tudo, não é? Pode, está a vontade. Primeira pergunta é como é que estás a aguentar esta quarentena? Bem, porque chama-te até as situações. Inicialmente era a insegurança que eu sentia por tudo o que estávamos a vivenciar e pelo desconhecido que estávamos a viver. Não sabíamos o que iria acontecer, o que esperar. Hoje também não, não sabemos o que esperar, mas é o cansaço de 12 meses de uma grande pressão que tem existido, não é? Tem que se aguentar.